Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o FTTR, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí nas redes sociais, nas notícias aí, né? E alguns sites, que essa nova topologia de rede, essa nova arquitetura, chegou aqui no Brasil, né? Novo conceito de entregar uma conexão fibra-óptica, né? Na residência dos assinantes. Tá certo, pessoal? A gente já conhece aí o FTTH, que até então era uma das formas aí de levar 100% fibra óptica até a casa do cliente, né? Porém, o FTTR, ele vai além. Ele só não leva, na verdade, ele só leva a fibra até a casa do cliente, né? Como ele leva até todos os cômodos, né? O FTTH, ele tem a proposta de levar a fibra até dentro da casa, porém, em um ponto específico ali da residência. Já o FTTR, pessoal, de forma resumida, ele tem o objetivo aí de conectar todos os pontos, todos os cômodos da casa, com 100% fibra óptica, né? Levando a conexão gigabit aí pra todos os locais aí da residência, independente do tamanho. Tá certo, pessoal? O que a gente vai fazer? Eu vou apresentar agora pra vocês as arquiteturas aí, FTTHX, né? E com algumas informações bem interessantes aí sobre o FTTR, né? E algumas diferenças aí, além dessas que eu trouxe aqui. Tá certo, pessoal? Mas antes da gente iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí pra que a gente continue trazendo aí assuntos como esse. Chama a vinheta! Pronto, pessoal. Como eu informei, a gente vai conversar um pouquinho, né? Vai falar um pouquinho aqui no vídeo hoje sobre o FTTR. Vamos já pro nosso conteúdo. Galera, vejam só. Recentemente, né? O termo FTTR, ele se tornou aí popular aqui no Brasil, né? E o que é o FTTR, pessoal? Ele deriva aqui, ó, da arquitetura FTTX que a gente já conhece, tá certo? O FTTX, pessoal, ele trata de até onde a fibra óptica na rede do provedor te atende, né? Até onde a fibra óptica na rede do provedor. Vejam só, eu trouxe até alguns exemplos aqui, onde a gente tem o FTTR aqui, ó, que é fibra até o nó, digamos assim. Ou seja, a operadora, ela fibra até certo ponto da cidade. Aqui nesse ponto, você vai ter um armário. E do armário pra frente, você vai ter uma rede metálica. Então, ela não é 100% fibra óptica, né? De forma bem resumida. Nós temos também o FTTC, que é o esquema bem parecido aí do FTTR, porém, a gente já tem uma rede maior de fibra, né? Em um certo ponto da cidade, vai ter o mesmo armário. E do armário pra frente, é uma rede metálica. Nós temos o FTTB, né? Geralmente conhecido aí como fibra até o condomínio. Onde a operadora faz o cabeamento aí de toda a cidade, né? Leva a fibra até um condomínio. Porém, as casas, os apartamentos aí desse condomínio, eles são atendidos, pessoal, com rede metálica. E até então, a gente tinha também aqui, ó, o FTTH. O famoso Fiber to the Home. Ou seja, fibra até a residência do cliente, né? Que a operadora faz o cabeamento aí de toda a cidade e leva a fibra, né? Tem a CTO lá no poste, a caixa de terminação óptica. E leva a fibra, um cabo drop, pra dentro da casa do assinante. Porém, pessoal, esse cabo drop, essa fibra, ela ia pro local específico na residência. Onde era instalado um ONU ou ONT, né? E a partir dali, daquele ponto, né? Os outros equipamentos que iriam se conectar, ou era via cabo metálico ou via Wi-Fi. Tá certo? Então, você tem fibra até um ponto da casa, mas não tem a cobertura de toda a residência com fibra óptica. Aí, qual o conceito aqui, pessoal, do FTTR, né? Inclusive, eu fiz aqui um comparativo aqui do FTTR com FTTH e trouxe uma imagem aqui que eu peguei do site aqui, ó. Que vocês têm o link aí na descrição. O que que acontece, pessoal? Até aqui, ó, nós temos um cenário comum, né? De uma rede óptica, tá certo? E nós temos dois cenários. Os dois primeiros cenários em cima, a gente tem o FTTH, o Fiber to the Home, né? Fibra até a casa do cliente. Onde você vai com a fibra pra casa do cliente. Lá tem um ONU ou ONT pra fazer a conversão, né? Do sinal óptico, sinal de luz e impulsos elétricos. E, nesse caso aqui, a ONT ou ONU em brilho, né? E um roteador wireless aqui, ó. E daqui pra frente, pessoal, da ONU pra frente, você tem uma rede aqui usando cabo metálico e Wi-Fi aqui, ó. Pra conectar todos os dispositivos. Então, você não tem uma rede óptica após isso, tá certo? Isso no caso de ONU aqui sem Wi-Fi. Nessa segunda situação, continua sendo o FTTH, o Fiber to the Home, porém, usando aí ONU com Wi-Fi, né? A diferença é que você tira o roteador, né? Se fosse um roteador pessoal aqui, um roteador particular do cliente da jogada. E você passa a ter somente a ONU aí, ó. Atendendo os dispositivos Wi-Fi, tá certo? Esse é o convencional FTTH. Qual o diferencial do FTTH, pessoal? Vejam que ele já traz a fibra óptica aqui, ó. Até a residência do cliente, normalmente, né? E dentro da residência, a gente vai ter um splitter. Um divisor óptico passivo. Que vai levar uma fibra, né? Até cada cômodo da residência, em cada cômodo, você vai ter um roteador. Você vai ter um rádio ali pra transmissão sem fio ou cabeada dos equipamentos. Então, você acaba tendo, pessoal, uma conexão gigabit, né? No padrão gigabit de alta velocidade em todos os pontos da residência. Diferentemente do FTTH, que você também tem uma conexão gigabit. Porém, não é garantido que essa conexão gigabit chegue em todos os pontos da casa, né? Então, o FTTH aí se tornou uma solução bem interessante pra quem... Lembrando que tá em testes, né? A Huawei tá sendo pioneira, né? A fabricante de equipamentos de telecom, de telecomunicações, tá sendo pioneira nesse segmento. Porém, né? Que promete aí, em relação à velocidade e estabilidade, ser bem interessante. Porém, abre uma interrogação aí sobre como essa instalação é feita. E a fragilidade, né? De ter uma fibra aí passando em praticamente todos os cômodos da residência, tá certo? Então, veja que aqui tem um splitter, como eu falei. Pra cada cômodo é puxada uma fibra. E nesses cômodos você vai ter um roteador, um rádio, né? Com mesh. Enfim, com a tecnologia sem fio e cabeada aí pra atender os equipamentos. E aqui, pessoal, eu já trouxe algumas imagens que eu achei na internet. Relacionadas aí a como é feito, né? A instalação da fibra, né? Não é o convencional cabo drop que passa aí em todos os cômodos. É uma fibra, né? Que eles estão chamando aí de fibra invisível. Que a olho nu realmente parece que ela não está ali. Ela é utilizada esse bastão aqui, ó. Vocês podem ver que tem um conector de campo aqui, o conector OPC. Tem uma mini bobina aqui, ó. Com a fibra óptica, né? E ela é bem fina aqui, na verdade, né? O cabo em si ela é bem fino. E ela é posta nesse bastão que aquece aí o cabo, né? E ele é colado aí na parede aqui, ó. Como se fosse uma espécie de cola quente, né? Vocês conseguem ver aqui que o cabo já está passado aí e meio que ele fica invisível, né? E aqui eu trouxe outras imagens aqui, ó. De como que é feita a passagem do cabo pela residência. Tá certo? A proposta é basicamente isso daqui. De passar cabo até a residência, né? E na ponta do cabo vai ter o convencional conector... O convencional, a conector de campo, o Fast Connector, pra estar conectando os equipamentos. Tá ok, pessoal? Então, esse é um projeto novo. Uma nova tecnologia que chegou aqui no Brasil. Inclusive, vocês não encontram aí tanto material ainda sobre ele no YouTube. Então, eu procurei trazer já algumas informações. E posteriormente, quando a gente for entendendo um pouco mais aí como que vai funcionar a instalação, a implantação em si, né? Do FTTR, aí eu vou estar trazendo mais conteúdos pra gente. Tá certo? Mas fala aqui nos comentários o que você achou da proposta, né? Eu acho bem ousado, né? Na minha opinião, pessoal. Eu acho bem ousado. E, né? Abriu algumas dúvidas aqui em relação a quando o cliente quiser reformar a casa, pintar a casa, tirar uma parede. Como que vai ser essa questão dessa fibra, né? Que passa aí e você mal consegue ver ela. Mas, enfim, vamos aguardar aí pra ver. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E até a próxima.